Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas e seja você novamente bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos do YouTube. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, para você que está recebendo aí também informações dos próximos vídeos, lembrando de ativar as notificações e para você que gostou do vídeo, deixa seu like para poder fortalecer o canal. Então vamos lá, o tema que eu escolhi hoje foi sobre importação de produtos de marcas conhecidas sem você ser o representante ou distribuidor oficial dessa marca aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte, você está querendo importar um produto da Apple, ou você está querendo importar um produto da Nike, Adidas, ou algum produto de outra marca que seja. Então o que acontece? Essa importação, quando você faz uma importação de produtos de marcas conhecidas e você não é o distribuidor ou representante oficial dessa marca no Brasil, isso é conhecido como importação paralela. Então vamos lá, importação paralela é quando você faz uma importação de algum produto que não seja de marca conhecida e você quer importar esse produto para o Brasil. Então a princípio, o que acontece? A gente tem que avaliar também o ponto de vista da legislação brasileira. A legislação brasileira, o que a justiça tem entendido nesse sentido? Se você comprou de alguém que é o distribuidor oficial da marca em outro país, aí o que acontece? Você está importando um produto e você está importando de fato de alguém que é distribuidor oficial da marca em outro país. Então a justiça brasileira entende, se você comprou de alguém que é o distribuidor oficial em outro país, a princípio, ok, você poderia estar importando esse produto aqui para o Brasil. Agora é o seguinte, muitas vezes você quer comprar um produto de marca conhecida e você não tem contato com o distribuidor oficial da marca lá fora. Aí começam os problemas aí para você. A questão é a seguinte, eu estou falando de importação de produto que é original, tá ok? Original, não é falsificado. Os produtos originais, então, eles, ok, podem entrar no Brasil. A princípio, não tem uma legislação da Receita Federal que proíba a importação de produtos de marcas conhecidas. Onde que pega aí nessa história? É quando a marca, ela entra, por exemplo, na justiça e pede lá uma proteção para que outros que não sejam distribuidores oficiais da marca aqui no Brasil façam o quê? A importação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se a marca entrou na justiça e conseguiu lá, por exemplo, mandar de segurança para que não possam importar esses produtos para o Brasil, quem não é distribuidor oficial da marca ou a própria marca, o que vai acontecer? A Receita Federal vai verificar essa mercadoria quando for o momento do despacho do aneiro e vai constatar que aquela empresa importadora, ela não é distribuidora oficial e vai barrar a importação. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, passo número um. Verifica se aquela empresa que você está lidando no exterior, se o fornecedor, ele é o quê? Distribuidor oficial da marca lá fora. Ok, sendo o distribuidor oficial da marca lá fora, a justiça entende que o quê? Existe um consentimento tácito do detentor da marca, porque senão ele não teria autorizado o distribuidor oficial de mandar mercadoria para você aqui no Brasil. Então, o primeiro passo é esse. Como você vai fazer para descobrir se é distribuidor oficial ou não? Pergunta se ele tem algum documento que comprova que ele tem autorização da marca para distribuir, vender esse produto para o exterior. Entra em contato com a própria marca e pergunta se ele é distribuidor oficial. Ou entra em contato com a marca e pergunta qual seria os distribuidores oficiais da marca, quem pode vender o produto, exportar aqui para a América do Sul. Por exemplo, eu tenho um aluno que está querendo importar uns bonecos da Funko. Funko são tipo uns bonecos de personagens, tipo Alves Press, de Michael Jackson, que são figuras de filmes, de séries. Então, ele entrou em contato com a marca Funko lá nos Estados Unidos. E eles passaram a relação dos fornecedores nos Estados Unidos que têm autorização para vender esse produto para o Brasil. E ele entrou em contato com os distribuidores da marca lá, então, que podem fazer a exportação diretamente para o Brasil. Então, até aí, ok. Tá bom? Então, é difícil, por exemplo, um despachante que trabalha comigo, que eu também sou consultor aí na área de comércio exterior. O despachante falou comigo, gente, uma vez ele teve um cliente que importou produtos daquela linha lá da Lunei Tunis. E ele tinha uma autorização da marca para importar. Então, quando chegava aqui no Brasil, a fiscalização pedia um documento que comprovava que ele tinha autorização do depredor da marca para fazer importação e liberava a mercadoria. Alguns produtos é difícil a gente saber se tem essa questão da justiça ou não. Então, é um meio, assim, entre aspas, um tiro no escuro, tá bom? Porque você não vai ter certeza absoluta, quando você fizer uma importação de produtos de marca conhecida, se aquela marca entrou na justiça, se tem alguma restrição na hora de você fazer o desembaraço do aneiro. Então, é um risco. A única forma de você reduzir esse risco é comprando de alguém que seja o quê? Distribuidor da marca lá fora, tá bom? Distribuidor que seja oficial da marca lá fora, ou às vezes tentar comprar da própria marca, o que, em alguns casos, é mais difícil. Mas ficam essas dicas, então, isso chama importação paralela. Quando você faz importação de produtos de marcas conhecidas, mas você não é o distribuidor nem representante oficial dessa marca no Brasil. Se você tem interesse de aprender mais sobre importação, ou precisando de uma consultoria, entre em contato aí comigo, anota o WhatsApp que é o 3198-411-8218. ou conheça lá o site de cursos e de consultoria gseducacional.com.br Tem muita gente que está assistindo o vídeo aí no YouTube, está entrando em contato.